Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra quem está procurando uma bicicleta elétrica com muito estilo e alta performance. Eu sou o Guilherme e esse é o canal Giro Elétrico. A Angry Bikes me procurou perguntando se eu queria testar a nova bike deles, a M20. Quando eu vi a bike, eu já gostei muito dela. É claro que eu aceitei na hora. E quem não tá afim de dar um rolê numa bike dessas que vem com duas baterias e dois faróis? Bom, mas eu só aceitei fazer a resenha e os testes se eles me dessem completa liberdade pra falar o que me viesse na cabeça. Se é boa eu vou falar e se é ruim eu vou falar também. Acontece que a Angry aceitou minha proposta, então vamos parar de papo furado e vamos começar logo esse vídeo. A M20 tem um estilo assim bem retrô, ela lembra um pouco aquelas mobiletes antigas e parece muito com aquela bike famosa Super 73, só que ela é bem mais barata. Essa aqui que eu tô testando é a versão com duas baterias, porém a Angry vende também com uma bateria pra quem quiser gastar um pouquinho menos. A minha bike chegou muito bem embalada e montar ela é muito fácil, eu vou mostrar o vídeo da montagem aqui rapidamente. Uma coisa que chama muito a atenção nessa bike é o desenho do quadro. Ela parece uma motinho pequena, é feita de alumínio e as junções e soldas são muito bem feitas. Além disso, a cor dela é sensacional, especialmente no sol. A parte mais alta do assento da bike fica a 83 cm do chão e o espaço entre o tubo do guidão e o centro do assento é de 65 cm. Pessoal, deixa eu parar um pouquinho aqui e lembrar duas coisas. A primeira é que se você for muito alto, tipo 1,90m ou 1,95m, essa bike não vai servir bem pra você. Ela não tem como ajustar a altura do banco, então fica um pouco desconfortável a pedalada. E a recomendação é no máximo 120kg de carga. Beleza? Vamos voltar pro vídeo então. O guidão no estilo BMX é muito legal e tem uma altura boa e ainda dá pra dar um ajuste nele se precisar. Agora, uma coisa impressionante nessa bike é o motor. Ele é de 750 watts e tem um torque muito alto. Pra quem vive numa cidade com muita subida ou tá um pouquinho acima do peso, essa bike vai numa boa. Aliás, o torque é tão alto que às vezes ele incomoda um pouco em velocidade baixa. Eu não consegui ainda ajustar isso. Às vezes eu quero sair lentamente e ele dá tranco. Tem gente que gosta, mas é isso. Bom, vamos falar das baterias. O fato de ter duas baterias nessa bike a torna ideal pra quem quer trabalhar com entregas ou quer pedalar muito sem ter que parar pra recarga. Na hora de recarregar, dá pra recarregar as baterias na bike ou você pode retirar usando a chave que vem com ela e carregar onde você achar melhor. Demora umas 6 horas pra carregar cada bateria e ela vem com um carregador apenas. A capacidade de cada bateria é de 48 volts e 13 ampere hours. O que proporciona uma autonomia de mais ou menos 50 km por bateria. Claro que usando no nível 2 e pedalando junto com a bike. Agora, se você quiser usar a bike sempre acelerando como se fosse uma moto e sem pedalar, a bateria vai acabar bem rápido. Uma coisa muito útil é que cada bateria tem um indicador do nível de carga externo. Ou seja, dá pra saber quanto resta de carga mesmo com a bateria fora da bike. Isso é bem legal. Outra coisa é que cada bateria tem uma porta USB, o que ajuda muito se precisar recarregar o celular durante o passeio. Bom, vamos falar das rodas agora. Elas são muito bonitas, são feitas de magnésio e dão grande suporte pra bike. Os pneus gordos de 20x4 ajudam muito na estabilidade e conforto do passeio. Pra facilitar ainda mais na rodagem, o assistente de pedal funciona muito bem e tem pouco atraso. O visor é monocromático e é bem legal. Ele é simples, com motões pra aumentar ou diminuir a assistência do pedal e é fácil de usar mesmo em dias com muito sol. Eu não tive problema nenhum com esse monitor. No monitor também tem como ajustar bastante coisa nessa bike. Além de ele mostrar a distância percorrida, quanto resta de bateria, a velocidade atual, tem bastante função mesmo. Bom, vamos falar de uma coisa bem legal que são os faróis dessa bike. As duas luzes da frente são excepcionais. Parece uma moto, são feitas de alumínio e iluminam muito bem. É perfeita pra quem quer rodar à noite. Pra acender ou apagar o farol, basta usar o botãozinho que está no lado esquerdo do guidão junto com a buzina. A luz de trás, além de ser forte, ela também tem a luz de brake, o que ajuda muito e dá muita segurança pra rodar na rua. A suspensão dianteira é boa e dá pra ser ajustada, mas ela tem apenas travado e destravado, não tem muito ajuste ali. Já de trás, apesar de não ser nenhuma marca famosa, ela é muito boa, absorve bem os impactos e dá um balanço legal na bike. O banco, ou melhor, o sofá, é muito confortável. Ele é pra uma pessoa, mas é ótimo. Bom, galera, nem tudo é perfeito. Agora eu vou falar de umas coisas que não são tão legais nessa bike. Bom, vamos começar falando dos freios da marca Wuxing. Espero que seja assim que se pronuncie. Eles param a bike, eles funcionam bem, porém não dá pra entender como uma bike, nesse valor, tão moderna, ainda não vem com freio hidráulico. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Outra coisa que me incomoda um pouco é que os dois faróis estão sempre acesos. Ele tem uma luz inferior e mesmo durante o dia, todo o tempo que a bike estiver ligada, eles estão funcionando. Eu sei que isso ajuda na segurança, mas eu acho que vai gastar um pouco mais da bateria. Seria legal ter um jeito de desligar também. Mas uma coisa que me incomoda muito é o fato de não ter nenhuma informação no monitor dizendo se a luz está acesa ou apagada. Você tem que botar a cabeça ali e ver. E acontece que às vezes eu rodo à noite e esqueço ligada e rodo o dia inteiro com todo o farol aceso, o tempo todo. E vai a bateria. Por último, eu acho que ela poderia ter uma buzina bem mais forte. Essa aqui é fraquinha. Ela fica numa caixinha de plástico embaixo do banco. Então quase não se escuta ela. É boa pra avisar pedestres, mas contra carros não ajuda em nada. Aliás, tem mais uma coisa que não é que é ruim. Eu só acho que deveria ser implementado o sistema de controle automático. Eu já rodei com bastante bike que tem um acelerador automático. Ou seja, você estabelece uma velocidade e a partir daí a bike vai sozinha. É muito bom. Aliás, a M20 vem com um acelerador tipo de moto, o que é muito legal. A Angui M20 vem com 7 marchas da Shimano e se por um acaso você ficar sem bateria no meio do caminho, não tem problema. Dá pra voltar pra casa pedalando numa boa. Como uma bike normal. Uma coisa que eu quero falar é que a Angui recomenda que essa bike seja usada com uma inclinação máxima de 10 graus. Claro que a gente testou com muito mais que isso e não deu certo. Se você vier no embalo, a bike sobe. Agora se você parar e tentar sair do zero, a bike fica parada e não vai de jeito nenhum. A gente tentou com uma inclinação de mais ou menos 25 graus. Os paralamas da M20 são de alumínio, muito bonitos e bem fixados. Não fazem barulho nenhum. O controlador fica bem protegido embaixo do banco, dentro de uma caixinha de plástico, junto com a buzina. Bom, vale dizer que com 43 kg, a Angui M20 não é uma bike leve. Ela pode ser um pouco difícil para se transportar, porém o peso também ajuda muito nessa habilidade da pilotagem dessa bike. Ela não é muito longa, então dá para enfiar em qualquer elevador residencial e transportar ela não é tão problemático. Bom, por último eu vou falar do pezinho, do encosto dela. Ele é bem forte, eu deixo essa bike sempre parada, sem problema nenhum, até no vento, é numa boa, ele é bem forte. E se caso no futuro você precise mudar o pezinho, você pode encontrar em qualquer bicicletaria. Aliás, qualquer coisa nessa bike pode ser arrumada em qualquer bicicletaria, menos, claro, o farol dianteiro, que é bem específico dela, e o motor. Para terminar, vamos falar de valores, então. Eu encontrei essa bike já no Brasil por R$ 11.500,00. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Bom, galera, para concluir, eu quero dizer que eu rodei com essa bike o ano inteiro e eu recomendo ela numa boa, a bike é ótima. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí embaixo o comentário, não esquece de deixar o like e até o próximo giro. Valeu! Come on! 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 Legenda por Sônia Ruberti